Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafael Cadoura, sou cirurgião torácica da Clínica Respirar, em Passo Fundo. Dando continuidade ao nosso trabalho do acosto branco em relação ao câncer de pulmão, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a detecção precoce e o protocolo de rastreamento de câncer de pulmão. Assim como existem protocolos de rastreamento de câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal, câncer de colo de útero, também já existe um protocolo de rastreamento e detecção precoce de câncer de pulmão. Quem são os pacientes ou quem são as pessoas que podem se beneficiar dessa detecção precoce? Então, os pacientes que tabagistas ou ex-tabagistas com menos de 15 anos de cessação do tabagismo ou que fumaram por mais de 20 anos, em torno de uma carteira por dia, acima dos 45 anos, até os 75 anos e que tem uma boa saúde. A tomografia, o exame eleito é a tomografia, tá? A tomografia, nesses casos, é uma tomografia rápida, ela é de baixa dose, não necessita injeção de contraste, ela é feita anualmente. Se detectado algum nódulo, alguma lesão pulmonar, isso segue uma investigação. Senão, o paciente segue atualmente fazendo o seu exame anual. A vantagem de fazer o diagnóstico precoce, também mais precoce o tratamento e a chance de cura do paciente eleva enormemente. Então, por isso, da importância de se você tem algum desses fatores de risco, se você foi tabagista ou se você tem alguma dúvida, pergunte ao seu médico ou venha até a nossa clínica para a gente fazer esse rastreamento. Tá bem? Muito obrigado. Tchau. Tchau.